DJ! iPhone 6, caramba, caralho! Mas gosta assim, gosta de estar suado no final de semana. Vai achando que é só playboy que vive copa cab... Oh! Eu tava no bate-papo aqui na internet, e um amigo meu do Brasil, que eu já não conversava fazia um tempão, veio me falar um oi assim, do nada. Quando isso acontece, o cabelo da nuca já arrepia já, porque o cidadão não fala com você o ano inteiro, e daí, do nada, ele aparece pra falar um oi. Das duas, uma. Ou ele tá vindo pra te falar que alguém no Brasil morreu, e você vai precisar fazer uma viagem às pressas, ou ele tá vindo pra te pedir pra levar um iPhone 6 pro Brasil a próxima vez que você for. E você vai ter que se virar nos 30 pra arrumar a melhor maneira pra falar não. Porque a merda do bate-papo avisa o cara quando você leu a mensagem, daí você não tem muito tempo pra arrumar uma desculpa, né? Porque se você falar um sim pro cara, quanto menos você esperar, você vira um contrabandista nível Fernandinho Beiramar. Pensando bem, Fernandinho Beiramar era traficante, não contrabandista, mas você entendeu a ideia, né? Os seus amigos acham que você é pombo correio, você leva o iPhone, perfume, porque brasileiro adora perfume, né? Você leva computador, mouse, até televisão. E na volta você não vem com a mão abandona não, campeão. Você já entrou na ilegalidade, você vendeu a alma pro seu amigo. Na sua volta, sua mala vai ter os presentinhos de agradecimento, vai ter tapioca, goiabada, queijo de minas, remédio de pressão, até birimbau vai ter na sua mala. Eu não sei porquê, mas o povo tem mania de trazer birimbau do Brasil. Mas pra ser justo, nem todo mundo te chama no bate-papo pra te pedir um iPhone 6 ou pra falar da tia da prima da avó que morreu. Tem aqueles que vêm pra pedir um conselho. Mas o problema com esse clínico de conselho é que eles são meio rebeldes sem causa. Ele vem conversar com você já com um roteiro criado na cabeça dele. Se você falar qualquer coisa que não condiz com o roteiro dele, você é o ruim da história. Há uns tempinhos atrás, um amigo meu veio me chamar na internet pra falar que queria vir morar, como diz ele, nas gringas. Porque brasileiro tem mania de colocar apelido nos Estados Unidos, né? E ele queria saber se ele ia conseguir trabalhar na profissão dele aqui nos Estados Unidos. No Brasil ele é dentista. Daí eu já mandei a real e falei que não, que provavelmente ele ia ter que começar como todo mundo, fazendo um serviço de braçais aí e tal, né? Daí o cara ficou puto comigo e começou a me dar um sermão de injustiça, como se eu tivesse feito as leis dos Estados Unidos. E pra finalizar, o cara me bloqueou no Facebook. Dá pra acreditar numa coisa dessas? Olá! Mas daí tem aqueles que já estão conformados com a situação de trabalho e vêm te perguntar sobre lugar pra ficar. Geralmente, Newark. Ou como diz uma amiga minha, Norc. Ou Newark. Newark. A minha opinião, cara. Eles vêm pedir a minha opinião. A minha opinião. E quando eu dou a minha opinião sincera, o camarada não aceita e começa a me atacar. Eu te juro que se fosse na época de Cristo, eu já teria sido crucificado. Esses dias um cara veio falar pra mim que eu só tava falando que a situação tava difícil aqui porque eu queria a América inteirinha só pra mim. Eu tenho minhas dúvidas se essas pessoas foram educadas na escola ou adestradas em circo. Meu filho, eu já tenho meu pedaço da América. Pode ficar com o resto, especialmente com o Newark. Ou Newark. Ou Norc. E por final, tem aqueles que acham que você é fundador e proprietário do albergue da imigração. Durante a conversa toda, o camarada joga todas as indiretas possíveis e impossíveis pra que você ofereça sua casa pro cara vir ficar. É lógico que você percebe os indiretas, porque afinal você é vacinado e daí você vai e já dá uma picuda pra escanteio, né? Mas o cara insiste. É pior que bêbado, feio e embalada querendo pegar a mulher bonita. Não importa quantos nãos ele recebe, ele vai ficar insistindo. Quanto mais não você fala, mais o camarada gosta. Se você tem um amigo desses, compartilha esse vídeo com ele. Fala que você acha que ele deveria se inscrever no canal. Eu tenho certeza que ele vai entender a mensagem. Pra um bom entendedor, um pingo aí. Ou um pingo a letra. Um pingo a letra. Se você recebeu esse vídeo de um amigo seu, tá na hora de você repensar as suas amizades. Muito obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Um beijo nas nádegas e até o próximo vídeo. Fui!